Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto. Nesse vídeo rápido eu quero só tratar com você aqui alguns assuntos a respeito do que tem, acho pertinente falar o que tem acontecido nos últimos dias relacionados ao marketing digital. Eu não gosto nem desse termo de marketing digital na verdade, porque nós trabalhamos na verdade com marketing de afiliados, o marketing digital abrange muitas outras coisas e nós trabalhamos com marketing de afiliados, para quem não sabe marketing de afiliados nada mais é do que você trabalhar indicando, recomendando cursos para que outras pessoas comprem esses cursos e você tenha uma comissão de acordo com essas vendas e aí você faz essa divulgação. Seja ela por blog, facebook, por meio das mídias sociais. E em resumo é isso. O que tem acontecido é o seguinte, existe dentro desse meio, assim como qualquer outro meio, diversos grupos que se reúnem uns com os outros e compartilham entre si estratégias e maneiras de como vender mais, como ganhar mais, e coisas desse tipo. E quando você mexe com o dinheiro, quando você trata o dinheiro, você acaba fugindo e chegando a um ponto que as pessoas acabam se corrompendo. A gente tem visto inúmeras questões relacionadas a denúncias, e é isso que o tema desse vídeo aqui é denúncias do marketing digital. Existe um grupo no facebook que tem esse nome de denúncias do marketing digital, que é um grupo que já tem há um bom tempo causado polêmica aqui no nosso meio, de quem trabalha com isso, e tem tanto ajudado quanto prejudicado. Essa é a minha opinião. Acredito que tem mais ajudado do que prejudicado, mas de uma certa forma não tem ajudado porque ele não tem ajudado com soluções, apenas com as denúncias. E além disso, o que acontece é que ele faz com que as denúncias acabem se tornando casos pessoais. As pessoas acabam tendo uma relação pessoal entre o que está denunciando de errado e a pessoa, e eles acabam tomando partido de problemas e coisas desse tipo. Há um tempo atrás eu escrevi aqui no meu blog um post sobre algumas estratégias incorretas que alguns gurus do mercado estavam tomando, e essas estratégias que eles estavam tomando acabou prejudicando alguns afiliados. Eu inclusive me afastei de algumas pessoas com relação a isso, porque essas pessoas estavam tomando decisões e estratégias, e burlando a maneira correta de se trabalhar para conseguir ganhar mais dinheiro. Eles acabavam roubando a grana dos afiliados. Quando uma pessoa que indicou corretamente, trabalhou corretamente, deveria receber a comissão, essa pessoa não recebia a comissão por causa de algumas práticas incorretas que eram feitas aqui dentro do marco digital. Foi falado sobre isso, uma das coisas é sobre iframe, entre outras coisas que podem ser utilizadas. Mas o mais comum são iframes ocultos para a utilização de marcação de cookie, que é o que consegue, o que serve para identificar que a compra é sua ou que a compra é de um determinado afiliado. Enfim, qual é a solução para que isso não se torne pessoal, e acabe se resolvendo de maneira melhor? Assim como eu acredito que, para mim, assim como para você, existe hoje um site chamado Reclame Aqui, que é um site que serve para fazer reclamações de produtos ou de empresas e coisas desse tipo, de pessoas que vão lá, acessam o site e fazem reclamações. E essas reclamações que essas pessoas fazem, faz com que as empresas que vendem determinados produtos ou coisas desse tipo, irem lá se retratarem e dizerem o que é que está acontecendo e etc. E elas vão lá dar uma posição a respeito de determinado assunto, certo? Então, para que o grupo Denúncia de Marcos Digital, eu já sugeri para os responsáveis, há um tempo atrás, fazerem isso, criarem um site, para que acabe se tornando impessoal, e não seja mais partidário, que seja criado um site onde as próprias pessoas possam cadastrar as denúncias, se quiserem se identificar ou não, mas se é uma maneira que essas pessoas consigam publicar essas denúncias lá, outras possam ter a ciência de que existem pessoas que estão infringindo regras, que estão fazendo coisas erradas, para que essas pessoas consigam se nortear em qual produto se afiliar melhor, coisas desse tipo, e que sejam efetivas, e que isso obrigue para que o próprio produtor vá lá e dê a justificativa dele, e diga o que é que está acontecendo, o problema que ocorreu, se for um engano, se não foi, coisas desse tipo. Criando uma central, uma área como essa, vai resolver o problema. Esse vídeo que eu estou gravando aqui, a gente está há cinco minutos falando sobre isso, mas esse vídeo é mais para que abra os seus olhos. Quem está começando no marketing digital não vai acreditar que todo mundo que está trabalhando nesse mercado é 100% honesto, e nem se iluda com essas pessoas que vendem sonhos, quando as promessas de marketing de um curso, ou coisas desse tipo, forem longe demais, e pouco palpáveis, coisas que você não pode mensurar, como a gente vai te dar felicidade, a gente vai te dar férias sem fim, a gente vai te dar dinheiro ilimitado, a gente vai te dar descanso eterno, coisas desse tipo, desconfie, certo? Não estou dizendo que é todo mundo desonesto também, existem pessoas honestas, mas que não vai acreditar que é todo mundo honesto no marco digital, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo para alertar, porque esse é um mercado de afiliados que tem crescido. Muitas pessoas têm entrado nesse mercado, têm divulgado produtos, e muita gente se desanima por não vender. Aí a pergunta é, cara, eu tive não sei quantos mil cliques, não vendi. Cara, muda de produto, alguma coisa está errada. Ou o produto é ruim, ou alguém está roubando a sua comissão, ou o site sai fora do ar quando recebe 5 visitas, existem inúmeras coisas que você precisa analisar, e aí isso pode te prejudicar nas suas campanhas e você gastar um dinheiro sem ter um retorno, tá bom? Esse vídeo é mais para trazer esse alerta, para trazer esse aconselhamento para o pessoal que acompanha aqui o meu canal, que acompanha o meu blog, não se iluda, certo? A gente não vive num mundo cheio de pessoas perfeitas, como as pessoas são nos vídeos. Eu tenho os meus efeitos, e as minhas pessoas têm os efeitos dela, e várias pessoas que trabalham aí com dinheiro acabam se corrompendo, infelizmente. Esse é um mercado que trabalha com isso, com ambição, com ganância, e quanto mais dinheiro, mais as pessoas querem dinheiro. Então, pense bem, analise, sempre verifique, antes de promover um produto, verifique a página de vendas, confira se está tudo certinho, se o botão de vendas está ok. Eu não aconselho você a promover um produto que tenha lá um chat, porque isso é muito arriscado do cara desviar sua comissão e vender direto pelo chat. Eu não recomendo você vender produtos de pessoas que já foram denunciadas. A gente pode dar uma nova chance, é claro, mas sempre vai ficar com o pé atrás de alguma pessoa que foi denunciada. Então, procure saber quem são os gerentes de afiliado, procure saber as reputações dessas pessoas, procure conhecer elas, adicione no Facebook, converse com elas pela mensagem do Facebook, veja se elas te respondem rápido, veja se elas são humildes, veja como é o tratamento, como elas falam com as outras, se os perfis são verdadeiros, se os perfis não são fakes. Então, existem inúmeras coisas que você pode fazer para não perder comissões e não se desanimar nessa área, que é uma área que é muito promissora, que dá certo, que traz resultados, mas que infelizmente, assim como qualquer área do nosso país, se trata com pessoas e as pessoas acabam, infelizmente, sendo corrompidas por algum ou outro motivo e você não pode se iludir, botando a sua mão no fogo por pessoas que você nem conhece. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa um like, compartilha, esse é o meu canal no YouTube, esse projeto é um dos meus projetos principais, que é o canal, a gente já passou de mais de 300 vídeos aqui, eu tenho alguns cursos, que é o blog e-commerce, ser blogueiro iniciante, universidade Wordpress, entre outros aí, a gente tem uma página no Facebook, que é facebook.com.br negócios e dicas, eu tenho o meu site, com todos os meus cursos e vídeo-aulas, que estão no canal no YouTube, e não estão no meu canal no YouTube, com certificado, que é o curso Empresa Online, é uma assinatura de apenas R$ 47,90, que você tem acesso a todos os cursos durante o período de um ano, tem um baixo custo, você paga com o Pai de Seguro aqui, e também, os alunos que se inscrevem, o curso tem direito a carteirinha de estudante, que a carteirinha de estudante é aquela meia cultural, não serve para ônibus, é aquela carteirinha que serve para quem vai no cinema, no teatro, no jogo de futebol, coisas desse tipo, você consegue pagar a meia entrada lá, na maioria dos estados do nosso país, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, e até a próxima!